Conforme a, inciso 50º, Estadual 111-2005-A, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é, correto afirmar que o Corregedor-Geral, de ofício ou à vista das apreciações sobre a atuação dos membros da instituição, enviadas pelos defensores públicos, de segunda instância, fará aos defensores públicos as recomendações que julgar cabíveis, exclusivamente por escrito, em caráter reservado, dando-lhe ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 145. Parágrafo único. O Corregedor-Geral, de ofício ou à vista das apreciações sobre a atuação dos membros da instituição, enviadas pelos defensores públicos de segunda instância, fará aos defensores públicos as recomendações que julgar cabíveis, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, dando-lhe ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações. 1912. Parágrafo único. Mais a continuação de estudantes repasses, C scenariu, e garante de tomate de tomate de Fortune 500 mm n balance four de milagre deания 500 mmurity ou de barrigo de Assemos